Fala, rapaziada! Beleza? Trader Edivan Cervantes na área para mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, vou falar para vocês da combinação de dois mercados que vocês podem utilizar e potencializar ainda mais os seus ganhos, beleza? Se você quer aprender essa forma de lucrar todos os dias, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Galera, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho aí da minha trajetória como um trader esportivo, né? Há mais de dois anos e meio atrás, eu faço parte desse mercado, né? Venho atuando como trader, só que efetivamente eu vivo disso há 18 meses, tá? Então há 18 meses eu vivo única e exclusivamente da renda como trader esportivo, beleza? E isso fez com que eu pudesse ter ganhos muito significativos a mudar o patamar da minha vida hoje, né? Hoje eu consigo ter liberdade, hoje eu consigo trabalhar de uma maneira bem mais leve, bem mais tranquila, obviamente com responsabilidade e também tendo resultados da onde quer que eu esteja, tá? E hoje eu quero te ensinar a conquistar isso também, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, senta aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha, curte e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo que me dá aquela moral top, beleza, galera? Antes de mais nada, vou falar um pouquinho aí da minha história, tá? Por 11 anos eu trabalhei tanto na parte financeira de um banco, também em duas empresas, prestando serviço financeiro para instituições de banco, né? E eu percebi, galera, que nesse tempo todo, a única coisa que eu fazia era enriquecer o bolso do patrão, enriquecer os bancos, enriquecer as pessoas que estavam acima de mim, superiores, eu sempre tive índices na empresa muito altíssimos, né? Eu era sempre um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, não tinha nenhum tipo de reconhecimento com isso, a única coisa que eu tinha era um tapinha nas costas e um décimo terceiro no final do ano que todo mundo tem, não é verdade? Não tinha ambição, não aspirava nada dentro das organizações, né? E eu percebi que, cara, a minha vida não mudava, eu não conseguia sair do lugar, as dívidas eram mensalmente, né? Sempre ficava na corda bamba e eu falei, gente, isso tem que mudar. Até que um dia eu encontrei um amigo meu no elevador da empresa, né? Ele estava saindo, ele trabalhava lá por mais de oito anos na empresa e ele acabou, eu encontrei com ele e eu falei, pô, amigão, o que você está fazendo? Ele falou, cara, acabei de pedir demissão. Eu falei, como assim? Ele falou, eu estou trabalhando agora como apostas esportivas. Eu falei, sério? Ele falou, sim. Aí ele começou a me explicar ali no elevador mesmo, aí eu falei, cara, você pode me explicar? Ele falou, vamos combinar então no final de semana para eu poder te mostrar como é que funciona? Eu falei, beleza. A gente marcou na casa dele, ele me mostrou tudo como é que funcionava, mostrou os resultados que ele teve, eu falei, poxa, eu quero aprender isso também. Foi aí que eu comecei a ter conhecimento, foi aí que eu comecei a estudar, a buscar mais informações sobre o mercado, foi aí que eu comecei a apostar, foi aí que eu comecei a investir nesse mercado e desde então eu comecei a ter alguns lucros significativos, né? Como eu disse para vocês, trabalhei nisso por dois anos e meio, porém ainda continuava na minha empresa, eu continuava ainda trabalhando ali, fazendo o trader nas minhas horas vagas, como uma segunda fonte de renda. Acredito que você também tenha essa mentalidade hoje, né? Talvez você ainda esteja trabalhando numa empresa, talvez você ainda esteja num negócio físico, alguma outra coisa e quer uma renda extra. E a mesma coisa eu pensei. Só que há 18 meses atrás eu comecei a ganhar o dobro do meu salário, só com apostas esportivas. E aí eu parei e pensei e falei, cara, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar a minha visão. E aí foi também quando eu tive coragem, né? Porque já era na última empresa que eu trabalhei, foi mais de cinco anos. E aí eu pensei e falei, eu vou tomar essa atitude de coragem e vou pedir demissão. Foi quando eu pedi demissão da empresa, meus gestores, colegas ficaram até assustados, porque sabiam que eu estava ali todos os dias, um dos primeiros a sair, um dos últimos a sair, um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, e tinha ótimos números de indicadores, sempre era um bom funcionário, que era isso que a empresa queria. E aí foi quando eu dei um voto de confiança para mim mesmo e fui fazer um trader esportivo. Sabia que eu não ia ter salário, sabia que eu não ia ter seguro-desemprego, sabia que eu não ia ter fundo de garantia, nem nada, porque eu pedia a minha demissão. Foi quando eu comecei a trabalhar, a estudar, a buscar uma consultoria, a buscar uma mentoria, a fazer um acompanhamento num grupo VIP. Foi aí que a minha mentalidade começou a mudar e eu consegui ter os ganhos que eu tenho hoje. Se você caiu nesse vídeo e não sabe como é que funciona as apostas esportivas, eu vou te mostrar aqui basicamente como ela funciona, tá? Nós estamos aqui na plataforma Bet365. A plataforma Bet365 é uma das maiores casas de apostas do mundo, se ela não for a maior casa de apostas do mundo, tá, galera? Aqui tem várias modalidades, tá? Basquete, beisebol, boxe, MMA, ciclismo, corrida de cavalo, corrida de galgos, uma infinidade de mercados que você pode atuar. Porém, a minha especialidade é o mercado de futebol, tá? Aqui é o mercado de futebol, beleza? Então, aqui, galera, ó, tá acontecendo alguns jogos aqui. Vamos mostrar aqui rapidamente esse jogo aqui do Crystal Palace, tá? Aqui, ó, você percebe que tem vários mercados dentro do próprio jogo. Tem vários mercados, ó. Mercado de escanteio, os mercados de... O que vai dar no intervalo, se é o Crystal Palace que vai ganhar, se é o time visitante, né? Aqui tem todos os mercados, tem a opção de você listar todos os mercados. E aí você desce aqui na barrinha de rolagem, ó. Tem ambos marcam, gols, escanteios asiáticos, tá? Uma infinidade. É a casa de apostas que mais oferece mercados para que você possa atuar, tá? O que significa esse numerozinho aqui em amarelo, galera? Isso aqui é o valor que a plataforma te paga caso você tenha um resultado favorável, ou seja, um green, como nós chamamos, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Vamos supor que a plataforma está pagando para que tenha mais que cinco escanteios no primeiro tempo, uma odd, isso se chama odd, tá? Eles estão pagando para você uma odd de 2,87. Então, vamos imaginar aqui, ó. Se você apostar 10 reais, você tem um lucro, um retorno total de 28,75. Ou seja, você vai receber de volta os 10 reais que você investiu e você vai ter ainda mais 18,75 centavos de lucro, né? Então, é isso que a plataforma te paga, tá? Aqui caso tenha exatamente os cinco escanteios, ou seja, está pagando 4,33. Se você apostar 10 reais, você recupera os 10 reais e ganha mais 33,33 centavos, tá? E aqui se tiver menos que cinco escanteios no primeiro tempo, você, você clica aqui, ó, vai ter 2,05 agora, hein? Ou seja, você vai recuperar os 10 reais e vai ter mais 10,50 de lucro. Então, assim, é uma plataforma que possibilita ganhos muito grandes mesmo, galera. Se você tiver um conhecimento, se você acompanhar alguém, um expert do mercado, uma pessoa que tem noção sobre as apostas, a sua possibilidade de ganhos, ela é enorme, porque isso te dá a possibilidade de você ter um lucro bem consistente todos os meses, né? E lembrando também que, vamos supor, se você aposta 10 reais e você perde, você só perde os 10 reais. Agora, se você ganha, você tem a possibilidade de você recuperar os seus 10 reais e ainda ter um lucro de mais de 100%, dependendo da odd aqui, tá, galera? Então, assim, é um mercado muito lucrativo e ainda pouco explorado, principalmente aqui no Brasil. Bom, galera, basicamente a plataforma, ela funciona dessa maneira, tá? É algo muito simples, muito fácil de você mexer, tá? É uma plataforma bem intuitiva. Porém, galera, tem aquele ditado, né? O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Você tem que ter uma metodologia, você tem que ter uma base de estudo, né? Para que você possa começar a apostar e não sair apostando aleatoriamente, porque isso vai acontecer que você tenha prejuízos, né? Então, é muito importante vocês sempre estarem dispostos a aprender, dispostos a buscar conhecimento, que é isso que vai fazer com que você alavanque os seus resultados dentro da plataforma, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu utilizo com dois mercados dentro do mesmo jogo, para que você possa potencializar ainda mais os seus ganhos, tá? Aqui, galera, nós estamos no jogo do Crystal Palace, e os mercados que nós vamos fazer, utilizar essa estratégia, são os mercados de gols, tá? Que aqui, ó, você tem a opção tanto em todos, como mercado de gols, tá? Aqui, o jogo, ele está 0 a 0, tá vendo aqui, ó, do ladinho, 0 a 0. Então, o que você pode utilizar aqui? O jogo, ele está com 27 minutos do primeiro tempo, tá? E aqui, a plataforma está pagando, se tiver mais que um gol e meio, uma odd de 1.66, tá? Que eu já expliquei aqui, um pouquinho atrás, no vídeo, explicando o que são odds e o que é esse numerozinho aqui, o que ele representa para você, tá? Então, nós vamos utilizar esse mercado de partidas, a gente pode utilizar no mercado de gols aqui, tá? Que isso aqui é na partida inteira, tá? E tem a opção também, que você pode utilizar no primeiro tempo, ou seja, se tiver mais que meio gol no primeiro tempo, ou seja, se qualquer um dos times fizer um gol, você já tem lucro aqui. Então, você pode utilizar aqui, eu vou fazer o exemplo aqui, no total de gols do primeiro tempo, tá? E também nos times aqui, ó, você pode apostar em que time que vai ganhar o primeiro tempo. Vamos localizar aqui a opção dele, tá? Aqui, ó, tem a opção de primeiro tempo, tá? Aqui, ó, você vai clicar, você vai fazer o quê? Vamos supor que você vai apostar 10 reais. Então, você vai fazer o quê? Você vai apostar 5 reais aqui, que vai ter mais que meio gol no primeiro tempo, tá? Lembrando que a odd aqui, ela tem que estar mais que 1.50, tá vendo? Aqui, ó, 1.50. Ela tem que estar aqui mais que 1.50. Então, você vai apostar aqui 5 reais, tá? Vai finalizar, vai clicar aqui e vai finalizar a sua aposta. E os outros 5 reais, você vai dividir por 2, tá? Ou seja, você vai pegar 5 reais e dividir por 2, vai dar 2.50. E você vai apostar 2.50 no Crystal Palace, tá vendo? Uma odd de 7 e 2.50 no time visitante aqui, ó. Uma odd de 3.75. Então, pra que a estratégia fique perfeita, você tem que ter uma odd de acima de 1.50 aqui, aqui e aqui também, tá? Você vai utilizar uma única stake. O que é stake? É um único valor, né? Então, ou seja, você tem 10 reais, você vai dividir ela em 3 partes, né? Só que 50% você vai utilizar aqui, que vai ter mais que meio gol na partida no primeiro tempo. E aqui você vai apostar 2.50 e 2.50. Por que isso, Edivan? Porque a possibilidade de você ganhar em dois mercados, ela é grande. Porque imagina só, se um time aqui fizer um gol, você já ganha tanto aqui como aqui ou aqui. Vamos imaginar que o Crystal Palace faz o gol, você ganha uma odd de 7 aqui. Então, você vai investir 2.50 aqui, então você vai ter um retorno de 17.50, né? E aqui você vai, batendo aqui com meio gol, ou seja, um gol na partida, você tem aqui uma odd de 2.50. Ou seja, você investiu 2.50, teve 6.25 mais 17.50. Então, você investiu 10 reais, você teve um lucro aí de mais de 70% sobre o seu investimento. Isso é um lucro excelente, né? Então, essa estratégia aqui você sempre vai utilizar quando estiver iniciando o jogo, né? Que já está com 30 minutinhos já do primeiro tempo. Sempre quando estiver iniciando o jogo, você já puxa nos mercados aqui, já vê como é que está a odd aqui, se está mais que 1.50. Aqui também provavelmente vai estar as odds maiores, né? Com o passar do tempo no jogo, automaticamente a odd vai aumentando, né? Mas é mais interessante você fazer no início do jogo, ou você percebe ali a movimentação através do próprio radarzinho aqui, né? Como está a situação no jogo, se um time está atacando mais ou menos, que você consegue ter uma visão mais ampla sobre o mercado, né? Se você consegue utilizar essa estratégia. Mas é uma estratégia que tem um retorno muito top, um retorno excelente. Eu utilizo essa estratégia tanto para minhas apostas individuais, como para o meu grupo VIP e para o meu grupo Gold também. E tudo isso, galera, e muito mais que eu aprendi nesses anos como apostador, como trader, né? De apostas. Eu peguei tudo isso que funcionou para mim, que me fez lucrar, que me fez sair do meu emprego e viver única e exclusivamente das apostas, com critério de análise dos jogos que eu utilizo, com os melhores mercados, como gerenciar uma banca, como utilizar as melhores odds, né? Trabalhar com uma mente de investidor. Eu gravei mais de 17 áudios para que você possa também utilizar da mesma maneira que eu utilizei. Porque eu pensei assim, por que eu não posso gravar esses áudios, disponibilizar para que mais pessoas como eu possa aprender também e a ter o mesmo lucro e até mesmo mudar de vida como um dia eu mudei lá atrás, não é mesmo? Porque são áudios práticos que dá para você ouvir em qualquer lugar, no trabalho, no som do carro, fazendo uma corrida, estudando mesmo, estar ali focado, fazendo as entradas, enfim. É muito mais poderoso você fazer esse tipo de análise com esses áudios, né? Então eu falei assim, pô, dá para eu fazer sim essa parte de ajudar as pessoas a conseguirem a ter esse resultado, né? Enfim, para poder separar as pessoas que estão realmente interessadas nesse assunto ou não, eu fiz um outro vídeo, tá? Mostrando como funcionam as apostas, como funcionam os áudios, né? Como faz para você sair de uma banca X e até uma banca Y com ganhos todos os meses, tá? Então eu fiz esse vídeo e esse vídeo está oculto. Ele só está para as pessoas que realmente estão interessadas em saber como é que funcionam esses áudios. Então eu vou deixar no link abaixo aqui para que você possa clicar nele e você vai ser direcionado para um outro vídeo onde eu vou te explicar como é que funciona, tá bom? E nesse segundo vídeo, galera, eu também vou mostrar para vocês como meus alunos fizeram para que eles pudessem também alavancar a banca deles, para que eles pudessem mudar de patamar como trader esportivo, que eles pudessem também mudar de vida financeiramente, com qualidade de vida, dando um suporte maior para a família, tá? Mas assim, se você não tiver interesse em saber como é que funciona, tranquilo também, é só fechar esse vídeo e pode voltar a fazer as suas coisas que você estava fazendo antes de começar a assistir esse vídeo até aqui, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal do Telegram para que você possa continuar acompanhando o meu conteúdo por lá também, beleza? Beleza?